Apresentamos a Sense Active. A Active é uma bike urbana, perfeita para quem quer se exercitar pelas ruas ou sair apenas para passear com os amigos e se divertir. Ideal tanto para os ciclistas que querem se locomover entre um ponto e outro ou também para quem está em busca de uma nova forma de se exercitar e interagir com o ecossistema das mais diversas cidades espalhadas por todo o país. A Active é a bike ideal, uma bicicleta versátil, prática, segura e de fácil manutenção que lhe permite ir além dos centros urbanos e descobrir novas sensações. A Active é uma bike que já vem montada com freios a disco e possui quadro feito em alumínio hidroformado 6061 de tripla espessura com duplo tratamento térmico proporcionando maior rigidez. A Active é uma bike urbana que alia um excelente sistema de transmissão ao par de rodas 700C, calçadas com pneus 38C, proporcionando uma excelente rolagem sem deixar de lado o conforto. Para tornar o pedal ainda mais completo, a bike vem acompanhada de uma linda bolsa, especialmente desenvolvida pela Draiziana. Uma bike totalmente desenvolvida, pensando no ciclista que está em busca de mobilidade urbana, mas que gosta de se exercitar aos finais de semana, a Active vem montada com um quadro com geometria que alia conforto sem deixar de lado o bom rendimento. A Active é uma bike extremamente confortável, que busca privilegiar os ciclistas que estão cada dia mais apaixonados pelo ciclismo. A transmissão fica por conta do grupo Shimano Autos 3x9 velocidades, com coroas 40, 30 e 22 dentes e cassetes do 11 ao 34 dentes. A transmissão é excelente para os pedais pelos centros urbanos ou para encarar desafios maiores ou até mesmo longos passeios no final de semana. Montada com freios a disco, modelo Shimano de acionamento hidráulico, para uma frenagem muito mais forte e segura. As rodas 700C, vem montadas com pneus 38C Shaoyang, que proporcionam muito conforto, sem deixar de lado o bom desempenho e agilidade. O CELIN é o Celi Royale Essenza Sport, que proporcionam um ótimo conforto para o dia a dia. O cockpit fica por conta dos componentes Sense, guidom de 710 milímetros. E vale a pena ressaltar que as manoplas são anatômicas, que proporcionam um ótimo conforto extra. Outro diferencial desse modelo fica por conta de uma linda bolsa, especialmente desenvolvida pela marca Draisiana, ideal para você transportar os pequenos pertences. A Sense Active vem disponível em três tamanhos, do médio ao extra-large, com duas opções de cores. Essa é uma bike que pode atender ciclistas de tamanho médio até os mais altos. Sense Active, a bike certa para quem quer se deslocar pelos centros urbanos.